Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete, espero que vocês gostem. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete. Pessoal, vou tocar uma música da minha terra de Lapaete.